Olá, segundo ano! Então, meus amores, como estão? Vamos lá, vamos começar aí mais um momento, né, para a gente aprender muita coisa legal. Então, a nossa aula de hoje é na área de linguagens, tá? E o nosso tema pontuação e outros recursos gráficos nas histórias em quadrinhos. Então, a gente vai dar continuidade, vai falar mais um pouquinho sobre as histórias em quadrinhos, né? Que nós já falamos um pouquinho sobre elas, a Pró já mostrou para vocês o que é uma história em quadrinhos, quais elementos compõem a história em quadrinhos, né? Ou seja, como é que eu olho para esse texto e reconheço como história em quadrinhos, o que é que elas têm de diferente dos outros textos. Nós já falamos um pouquinho sobre os gibis, né? Quando a gente falou ali das fontes, onde nós encontramos as histórias em quadrinhos, a gente também deu um foco ali nos gibis, que são as revistas aí que trazem várias histórias, né? Em quadrinhos, muitas vezes de um mesmo personagem. Nós falamos sobre gibis, que são famosos não só aqui no Brasil, tá? Gibis brasileiros e gibis, também que vocês adoram, que são gibis aí, principalmente dos personagens da Marvel, dos super-heróis. Falamos um pouquinho sobre esses super-heróis e hoje nós vamos dar continuidade, falando sobre pontuação e sobre também os balões, né? A Pró falou nas aulas anteriores que teríamos uma aula falando sobre pontuação, né? Falando mais sobre pontuação e falando mais sobre os balões, que nós já vimos que existem balões diferentes aí para as histórias em quadrinhos, tá? Então, vamos começar. Então, a gente vai começar conversando aqui um pouquinho sobre os sinais de pontuação, tá? Sobre a pontuação ali nos textos e aqui a gente está falando dos textos de forma geral, tá? Não só das histórias em quadrinhos. Então, você sabe quais são os sinais de pontuação? Então, durante o nosso ano letivo, nós já estudamos, né? Alguns sinais de pontuação. Hoje nós vamos conhecer outros sinais de pontuação também, tá? Então, nós já vimos que a vírgula, por exemplo, né? Que vai indicar uma pausa curta ali no texto ou na fala do personagem. O ponto que indica uma pausa maior ou que está finalizando ali uma ideia, está finalizando ali, né? Uma frase. Nós sabemos que lá no final da frase a gente coloca um ponto, né? Para finalizar. Ou finalizou o texto, tá? Vimos a exclamação que representa sentimentos. Vimos a interrogação que representa perguntas, tá? Hoje a gente vai conhecer outros sinais que vocês podem encontrar também nas histórias em quadrinhos. E você acha que os sinais de pontuação são importantes no texto e por quê? O que é que vocês acham? Vocês acham que os sinais de pontuação são importantes aí nos textos e por quê? Então, os sinais de pontuação, eles são importantes para dar sentido ao texto. Então, muitas vezes, um texto que ele não foi pontuado ou que colocou a pontuação ali no lugar errado, o texto fica completamente ali, né? Sem sentido, dificulta a leitura. É por isso que toda vez que vocês fazem produção de texto, a Pró sempre coloca, ó, cuidado com a pontuação. E quando vai fazer a revisão, a Pró também coloca, né? Olha a pontuação, revise, veja se você usou a pontuação adequada, lembra? Então, é por causa disso, porque a pontuação é ela que vai dar todo o sentido ali ao texto. É ela que vai fazer com que a pessoa pegue o seu texto, leia e entenda o que você está falando ali, certo? Olha lá, a presença da pontuação nas HQs, que são as histórias em quadrinhos, é importante para dar sentido a elas. Então, assim como nos demais textos, nas histórias em quadrinhos, a pontuação é importante, tá? Para dar sentido a esse texto, tá bom? Ó, a pontuação tem a função ali de dar sentido ao texto. Sem ela, o texto perde o sentido e a leitura, né? Fica ali mais difícil, a leitura fica comprometida. Por quê, Pró? Porque a pontuação, quando a gente não usa a pontuação, ou quando a gente coloca ali, né, uma pontuação no lugar errado, a leitura, ela fica mais difícil, porque a gente não consegue, né, muitas vezes compreender o que aquele texto está querendo dizer. E aí a Pró até trouxe alguns sinais de pontuação, para a gente ver aqui, né, aqui nesse quadro, nessa tabelinha, para a gente ver aqui, tá? Esses sinais de pontuação, tem dois aqui, né, que são novos para você, e a gente vai ver agora, tá? Então, ó, a gente tem aqui a exclamação, então a gente tem aqui o sinal, o nome. Qual é a função da exclamação? A Pró já tinha falado isso desde o início do ano, né, expressar sentimentos. Qualquer sentimento, raiva, tristeza, alegria, amor, tá? Então, qualquer sentimento. E aqui um exemplo numa frase, olha lá, devolva meu brinquedo. Então, a pessoa deve estar ali muito chateada, né? O travessão. Travessão é um sinal novo para vocês. E a gente encontra, né, nas histórias em quadrinhos e em outros textos, porque o travessão, ele marca o início do diálogo. Então, toda vez que o personagem vai falar alguma coisa, vem o travessão na frente da fala do personagem, tá? Mamãe, você fez torta? Então, o travessão, ele vem na frente da fala do personagem, indicando o que aquele personagem está falando. Por que, Pró? Lembra que a Pró falou que as histórias em quadrinhos são textos narrativos e a gente viu outros textos narrativos aqui. Lembram disso? A gente viu, ó, contos de fadas, a gente viu fábulas. Então, se são textos narrativos, tem uma pessoa que está contando a história. Lembra que a Pró falou do narrador? Então, essa pessoa está contando a história, certo? Você está lendo a história que alguém está contando. Então, se a gente não marca o diálogo com o travessão, ou seja, se a gente não marcar a fala do personagem, a gente vai achar que aquela frase ali também é fala do personagem. Então, o travessão, ele tem justamente, ó, essa função de marcar o diálogo para a gente saber qual é a fala do narrador, qual é a fala do personagem, tá bom? Ele só aparece na fala do personagem. Então, prosseguindo, temos a interrogação, que é, ó, a função é fazer perguntas. Olha lá, cadê meu irmão? Olha lá, lá no final da pergunta. Dois pontos, que o segundo ano ainda não tinha visto, então é utilizado, ó, antes de explicações, tá? Então, geralmente, ó, quando eu vou dar explicações, eu boto dois pontos. Olha lá, precisamos falar sobre um assunto importante. A pandemia. Então, eu estou explicando que assunto é esse. E a vírgula que o segundo ano já conhecia, nós já vimos aí desde o início do nosso ano letivo, que vai indicar uma pausa curta, ó, eu quero torta, suco e sorvete. Perceberam a pausa aqui? Olha lá, eu quero torta, pausa, suco e sorvete. Não foi uma pausa longa, foi uma pausa curta, tá bom? Agora, vamos à parte, né, que eu sei que vocês adoram, a parte mais divertida da nossa aula, que é ler as histórias em quadrinhos. Então, olha lá. A Pró trouxe aqui algumas histórias em quadrinhos e, conforme a gente for lendo, já vamos olhando aí os sinais de pontuação presentes nessas histórias em quadrinhos, tá bom? É importante também, nesse momento, que o segundo ano saiba que algumas histórias em quadrinhos, em algumas histórias, os sinais de pontuação podem aparecer soltos ali dentro do balão. Não tem fala, só tem um sinal. E eu vou mostrar para vocês, tá? Conforme a gente for avançando aqui na nossa aula. Então, vamos entender o que foi que aconteceu aqui nessa história com Mônica, Cascão, Cebolinha e Xaveco. Vamos ver? Olha lá. Atenção. Sorriam. Olha o passarinho. E aí? O que foi que aconteceu? Vamos analisar. Então, lá no primeiro quadrinho. O que é que Mônica está segurando aqui? Olha lá. É uma máquina fotográfica, né? Então, o que será que ela vai fazer aqui? Tirar uma foto aqui, né? De Cebolinha, Cascão e Xaveco. Então, ela fala, ó, atenção. Sorriam, né? Ou seja, se preparar ali, fazer a pose que você quer, né? Que fique ali na foto. Olha o passarinho. Quando ela fala, olha o passarinho, o que é que acontece? Os meninos correm. Por que será que eles correm? Eles acham que tem realmente ali um passarinho voando, né? Em cima da cabeça deles. Na verdade, quando Mônica fala essa expressão, olha o passarinho, é uma expressão que geralmente as pessoas usam, né? Quando vai bater a foto. Ou seja, ela está indicando ali. Quando ela fala, olha o passarinho, quer dizer que vou bater a foto. Se ajeita aí, tá? Porque, às vezes, a gente não sabe que a pessoa já está batendo a foto. A gente se mexe. A foto sai tremida. Então, quando ela fala, olha o passarinho, é para você parar ali na pose que você quer. Tirar a foto. E os meninos estavam pensando que tinha realmente um passarinho ali em cima da cabeça deles. Tanto que eles correm e eles olham para cima, olha, com medo desse passarinho. Quais sinais de pontuação apareceram aí nesses quadrinhos, tá? Nos balões aí. Quais foram? Então, a gente vê essa história, ela tem três quadrinhos, tá? Tem quatro quadrinhos, perdão, segundo ano. Tem quatro quadrinhos. Nos três primeiros, a gente tem balão de diálogo. No último, a gente não tem balão. A gente não tem diálogo, a gente só tem aí, né? As imagens. E nos três balões que aparecem, a gente vê ali a exclamação. Porque está expressando ali um sentimento de entusiasmo. Então, ela está ali entusiasmada para fazer essa foto, né? Atenção! Sorrião! Olha o passarinho! Então, é um sentimento ali de entusiasmo. Está expressando ali o entusiasmo de Mônica, tá bom? Fazendo aí a foto dos amigos. Olha lá mais um. Será que a gente consegue ver mais sinais de pontuação diferentes nesse aqui? Vamos fazer a leitura. Então, primeiro, quem são os personagens aí desse quadrinho, dessa história em quadrinhos? A gente vê ali Mônica e Cebolinha, tá? Quantos quadrinhos tem nessa história? Três, né? Um, dois, três. Então, vamos ver. Vamos fazer a leitura, tá? Primeiro, o que está acontecendo aqui? Cebolinha está sentado em um balanço. Esse balanço está amarrado aqui no galho de uma árvore, tá? Então, vamos ver. Bolas, não tem ninguém para mim pular? Mônica, você pode quebrar esse galho para mim? Claro! E aí, o que foi que aconteceu? E ela ainda sai, ó, falando de espunha. E o que foi que Mônica fez? Ela quebrou o galho da árvore, ó, e Cebolinha caiu do balanço. O que foi que aconteceu aqui? E Cebolinha estava brincando no balanço, ele precisava de alguém para empurrar, porque ele não alcançava o chão, tá? Os pezinhos dele ali não alcançavam. Então, ele não conseguiu se balançar. Foi quando Mônica apareceu. E aí, ele fala, Mônica, você pode quebrar esse galho para mim? Quando ele fala para Mônica quebrar o galho? Quando ele pede, quando ele pergunta, Mônica, você pode... Será que ele pediu para quebrar o galho da árvore? O que é que vocês acham? Quando é que a gente usa essa expressão, né? Quebrar o galho? Quando ele fala isso, ele está falando no sentido de ajudar. Quebrar o galho, tá? A gente usa como uma forma de expressão no sentido de ajudar. O que Cebolinha queria era a ajuda de Mônica para empurrar ele no balanço. Mônica, você pode quebrar esse galho para mim? A mesma coisa de dizer, Mônica, você pode me ajudar aqui empurrando esse balanço. Mas Mônica não entendeu. Ela foi e quebrou o galho, né? Derrubando aí Cebolinha. E quais sinais de pontuação apareceram? Será que apareceu mais além da exclamação? A gente viu no anterior que apareceu exclamação. E nesse? Olha lá, exclamação. Ó, nesse daqui tem duas vezes. Exclamação. E ó quem apareceu aqui? A interrogação. Porque Cebolinha estava fazendo uma pergunta para Mônica, né? Perguntando se ela podia quebrar o galho para ele. E olha lá, exclamação, exclamação. Lembra o que a Pró falou? Que lá nas histórias em quadrinhos, muito comum a gente ver bastante exclamação, porque ela expressa sentimento. E como as histórias em quadrinhos, né? Ela tem essa característica, principalmente ali de trazer o humor. Então, o humor, a gente tem vários sentimentos aí, né? Entusiasmo, alegria. Pode ter até, né? Tristeza, tem. A gente tem situações aí nas histórias em quadrinhos que os personagens ficam tristes. Então, é por isso que a gente vê bastante aí o uso da exclamação, tá? Então, olha lá. Quais sinais de pontuação apareceram aí nessas histórias? Nós vimos aí bastante aí o uso, né? Tanto da exclamação, muita. A gente viu muitas vezes a exclamação aparecendo. A gente viu ali uma situação que a interrogação apareceu. Que Cebolinha fez uma pergunta ali para Mônica, tá bom? Vocês já conheciam aí esses sinais de pontuação? Certamente já conheciam, né? Segundo ano, porque desde o início do ano que a Pró mostrou para vocês esses sinais de pontuação, né? A exclamação e a interrogação, justamente com a vírgula e com o ponto, tá? E quais são as funções desses sinais de pontuação? A exclamação serve para que mesmo? Qual é a função da exclamação? Segundo ano, fala aí para o Pró ouvir. Para mostrar, né? O sentimento e a interrogação para fazer perguntas. Muito bem. Bom, e a Pró falou com vocês nas aulas anteriores que nas histórias em quadrinhos a gente tinha balões diferentes, né? De acordo com a função dele no texto. Então, ali nas histórias em quadrinhos. Então, conforme o que o personagem está fazendo ali, a gente vai usar balões diferentes, tá? Então, por exemplo, como é o balão de cochicho? Se o personagem estiver ali cochichando com o outro, cochicha é a mesma coisa que falar... Perceberam? Bem baixinho. Para as outras pessoas não ouvirem. Então, o cochicho é representado, ó, pelo balão, ó, pontilhado. O sono é representado, ó, pelo balão com a letra Z dentro, que é como representando ali o ronco. Amor é um balão, ó, em forma... Que lembra aqui, esse formato lembra o coração. Música. Olha lá o balão, né, com as claves representando as notas musicais. E aí a gente tem vários balões, tá? O balão de frio, que lembra aqui o cobertor. De ideia, que tem a lâmpada dentro. Então, o personagem teve uma ideia, ele ainda não falou, mas ele já está pensando em alguma coisa, tá? O balão das onomatopeias. Nós já vimos o que é onomatopeia, tá? Que é a imitação de um som, tá? Por exemplo, eu coloco ali na minha história em quadrinhos a imitação de um gato miando. Então, eu coloco miau, é uma onomatopeia, está imitando, tá? De alguém que caiu. Então, pof. Lembram? Então, o balão da onomatopeia, o balão de grito. O balão de fala, que é bem comum, né? Que ele é mais redondinho. E esse balão, é o balão que a Pró traz aqui também. Quando a Pró pega lá os personagens. Lembra que a Pró, nessa aula mesmo, a Pró trouxe balão lá no início da aula. Já observaram que o balão é redondinho? Por quê? Porque aquela personagem está falando com o segundo ano. Então, é um balão de fala, tá? Balão de susto, o de choro, o de pensamento. Olha lá, que é em forma de nuvem. De dúvida. Olha lá, lembra que a Pró falou que podia aparecer o sinal de pontuação ali solto dentro do balão, sem fala. Observem, esse balão aqui tem frases, ele tem só o sinal de pontuação, que é uma interrogação, uma pergunta, né? Então, é o balão de dúvida. Então, o personagem está em dúvida de alguma coisa, tá? Censurado, algo que não pode falar, é com X. Surpresa, surpresa é um sentimento. Olha lá, apareceu a exclamação. Balão de eco, o de perigo, o de raiva. Fala dividida. Então, muitas vezes, tem vários personagens ali falando a mesma coisa. Por exemplo, uma situação de aniversário ali nas histórias em quadrinhos, que está todo mundo cantando os parabéns, está todo mundo cantando igual. É uma fala dividida. A gente pode usar o balão com a fala dividida. O balão com três pontinhos dentro, com as reticências. O personagem não consegue se expressar. E temos o balão de dó, ó. Que parece, né, uma nuvenzinha e é como se estivesse, ó, chorando aqui, pingando. Perceberam quantos balões diferentes, segundo o ano, a gente tem nas histórias em quadrinhos? Então, é por isso que a Pró falou, né? Quando vocês fizeram a produção, então, observa direitinho como você está distribuindo aí os balões, tá? E a Pró trouxe mais uma história. Deixa eu compartilhar aqui para vocês, tá? Para a gente ver o uso dos balões e o uso da pontuação, tá? Então, olha lá. Deixa a Pró colocar aqui em modo de apresentação. Então, observem tudo o que está aparecendo aí. O uso dos balões, o uso da pontuação, o uso das onomatopeias. Observem tudo o que está aparecendo nessa história. Então, vamos ler? Oi, Denise. Oi, moa, há quanto tempo? Então, observem, ó, balões de fala. Você engordou um pouco ou é impressão minha? Olha lá, Denise perguntou a Mônica se ela engordou um pouco. Mônica olha para ela mesma e olha o balão que apareceu. O que está acontecendo aqui? É um balão, ela ficou, ó, surpresa, né? Surpresa, é um sentimento. Olha a exclamação ali. Ela ficou surpresa com aquela fala de Denise. Provavelmente, ela não estava achando que engordou. Ela não concordou, né? Então, olha lá. Mônica saiu, foi embora e aí continua. Olha lá, Denise. Ué, eu só fiz uma pergunta. E Mônica, ó, com muita raiva. Tem dias que a gente nem deveria sair da cama. Então, esse balão aqui, será que Mônica está falando? Tem dias que a gente nem deveria sair da cama. Esse balão em forma de nuvem, será que Mônica falou aí? Esse é um balão de pensamento, tá? Então, Mônica aqui pensou, ela não falou. E olha lá o que está acontecendo aqui atrás. Trovejando, ó. A onomatopeia, ó, imitando aí o som do trovão. Então, a gente tem duas onomatopeias aqui, ó. Essa daqui que é o som de raiva e essa daqui que é o som do trovão. E a gente viu, né? A gente viu três tipos diferentes de balão. O de fala, o de surpresa, o de pensamento. Na verdade, vimos quatro. Tem um de onomatopeia aqui. E os sinais de pontuação. Então, olha lá. A gente viu, ó, interrogação que Denise fez uma pergunta, Mônica. E a gente viu exclamação. Muita exclamação. Tá? Então, conseguiram perceber aí? Viram em uma história em quadrinhos. Quantos balões diferentes apareceram? Quantas onomatopeias apareceram? E não só isso, observaram também as expressões dos personagens. Então, ó, Denise, no início, ela tava feliz. Depois, ela começa a ficar surpresa. Ela não entende, ó, por que é que Mônica foi embora, deixou ela sozinha. A gente vê que Mônica tá com muita raiva. Olha a expressão de Mônica. Olha como Mônica tá com raiva aqui, por causa da pergunta de Denise. Lembra que a Pró falou que esses recursos, né, servem justamente pra mostrar essa fala do personagem, que ele realmente tá chateado. Então, ele tem que tá chateado tanto na fala, como na expressão dele. Será que funcionaria esse pensamento aqui de Mônica, que nem deveria ter saído de casa com a imagem dela sorrindo, não iria funcionar, né? Então, são cuidados que a gente tem que ter quando a gente vai fazer a nossa própria, produzir, né, a nossa própria história em quadrinhos, tá bom? Olha lá. E a gente vai ver agora uma história em quadrinhos. Essa história não tem falas, tá? Não tem diálogo. Mas a gente vai trabalhar a interpretação dessa história. Lembra que a Pró falou que a gente, que eu gosto muito, sou muito fã da Turma da Mônica, porque ela trabalha vários temas, tá? E mesmo quando a história tá trazendo só uma temática mais de humor, não tem uma temática social, mas a Turma da Mônica, ela traz aí essa questão da diversidade, que tem personagens diferentes, muitas vezes são personagens que tem aí ainda uma dificuldade de aceitar as características do outro. E a Pró até falou um exemplo, né? Cebolinha e Mônica, Cebolinha, ele tem muita dificuldade, ele sempre tá ali abusando Mônica um pouquinho, né? E ele junta ali a Turminha pra fazer a mesma coisa. Às vezes Mônica não tá fazendo nada com ele, mas ele tá ali sempre, né, abusando Mônica. Então vamos ver o que aconteceu nessa história? Olha lá, a gente vê Cebolinha se aproximando. E o que é que tem à frente dele? Ó, uma casca de banana. E o que foi que aconteceu? Cebolinha escorregou na casca e pof! Essa onomatopeia, pof! O que foi que aconteceu com ele? Ele caiu, né? Ele escorregou e caiu. E olha lá, ele sentado no chão. E quem é que tá aqui rindo? Cascão e Xaveco. Então começaram a rir, né? Tavam zumbando ali de Cebolinha porque ele caiu, tá? Escorregou e caiu. E aí o que é que vai acontecer depois? Ó, o que é que tá acontecendo aqui? Olha essa expressão de Cebolinha, olha como ele tá balançando os braços bem rápido. Ó, ele não fala. Esse balão, ó, é mais um balão de pensamento. Então ele tá, a gente vê dentro do balão ele com uma faixinha na cabeça, uma faixinha na perna, tá? Que indica que ele tava ali, né? Explicando aos meninos que não deveriam ter rido da queda dele. Afinal de contas, poderia ter sido grave. Ele poderia ter batido a cabeça. Se ele poderia ter quebrado uma perna, quebrado um braço. Então, Cebolinha começa a reclamar ali os meninos. E os meninos, ó, param de rir e começam a ficar, ó, com remorso. Poxa, não deveria ter rido de Cascão. De Cebolinha, perdão. De Cebolinha, é mesmo, ele tá certo. E se fosse grave? Nisso, olha lá, Cebolinha olha para o lado. Quem aparece em direção à casca de banana, ela não está vendo. Olha lá, Mônica aparece. E o que é que Cebolinha faz? Ele começa a rir de Mônica, porque ele sabe que Mônica vai escorregar e vai cair. Olha lá. E os meninos? Olha a expressão dos meninos. Será que os meninos estão achando engraçadinho? Não estão, né? Porque aqui em cima, eles já pensaram que uma queda escorregando na banana pode realmente bater a cabeça. Do mesmo jeito que Cebolinha poderia ter batido a cabeça, Mônica também pode bater a cabeça aqui, né? E aí, olha lá. O que foi que aconteceu nessa história? Então, a Pró trouxe aqui, ó. Cebolinha escorregou na casca de banana e caiu. Cascão e Xaveco ficaram rindo dele. E Cebolinha fez um drama ali, né? Dizendo que poderia ter batido a cabeça ou quebrado a perna, tá? Cascão e Xaveco ficaram com remorso e pararam de rir. Quando Cebolinha percebeu que Mônica iria escorregar e cair, ele começou a rir. Mas Xaveco e Cascão não acharam graça. E por que será que eles não acharam graça? Essa é a próxima pergunta. Por que eles estavam ali, né? Com um sentimento. Que sentimento é que eles tiveram por Mônica? Que fez com que eles não achassem graça de uma possível queda de Mônica? Quem lembra da gente se colocar ali no lugar do outro? É a empatia. Que a gente trabalhou lá no início do ano letivo. Lembra que a gente se colocar ali no lugar do outro, tá? Poxa, Mônica vai cair, bater a cabeça. Se fosse comigo, eu poderia avisar ali a Mônica, né? Mônica, cuidado, a casca de banana. Então ali foi empatia, tá? Você acha que a atitude de Cebolinha, de deixar a Mônica cair, foi correta? Por quê? Olha lá. Não, né? Porque Mônica também poderia realmente se machucar com a queda. Cebolinha não se machucou. Mônica poderia realmente se machucar ou não, tá? Poderia acontecer de ela não se machucar. Mas ela poderia ter se machucado? Poderia, tá? Então vamos escrever a fala de Cebolinha. Quando ele disse que poderia ter se machucado. Essa história não tem falas, mas olha lá. Por que vocês estão rindo? Eu poderia ter batido a cabeça ou quebrado a perna. Não é engraçado. Então ele estava muito chateado ali, né? Observar aí os sinais de pontuação, a exclamação, a interrogação que a gente usa ali nas histórias em quadrinhos. Então, reveja a fala de Cebolinha, que a gente criou agora, tá? Por que vocês estão rindo? Eu poderia ter batido a cabeça ou quebrado a perna. Não é engraçado. Então, quais sinais de pontuação estão presentes? Na fala que representam a exclamação, o travessão, desculpa, segundo, marcando ali a fala de um personagem, tá? A pró botou aqui para entender que é a fala de um personagem, tá? A interrogação que indica uma pergunta, a exclamação que indica, né? Um sentimento, tá bom? Olha lá, travessão, que é o início do diálogo, a interrogação, que é uma pergunta e exclamação, que indica ali sentimentos, tá? Recomendações que a pró sempre deixa aqui no final da aula. Se ficou alguma dúvida sobre essa aula, corre lá na nossa playlist do segundo ano. Assiste novamente essa aula, tá? Ou troca ideias aí com seus colegas e com seu professor na escola, tá bom? Beijo, segundo ano. Tchau, tchau. Tchau.